A lenda nos diz que os cavaleiros sempre aparecem quando as forças do mal tentam apoderar-se do mundo. Conta-se que com o movimento de mão, eles eram capazes de arrasgar o céu e de que com apenas um pontapé abriam fendas na terra. Hoje, de novo um grupo de cavaleiros, com o mesmo poder e idêntica coragem, chegou à terra. E aí galera, nesse vídeo eu vou falar pra vocês se vale ou não a pena fazer sumon nesse novo banner que chegou agora, no banner do Aioria e também no banner mais antigo, naquele banner que tem o Camus de afinidade verde, o Afrodite de afinidade azul. E o que eu vou falar nesse vídeo é uma opinião minha, cada um tem uma opinião diferente, cada um sabe o que é melhor pra sua conta e cada um tem uma forma diferente de jogar. Então vamos lá, iniciando aqui pelo banner do Aioria de armadura divina, eu vou logo dizendo pra vocês que não vale a pena fazer sumon nesse banner. Porque esse cavaleiro, ele não é um cavaleiro que vem com tantas habilidades interessantes, ele possui um ataque muito forte, um ataque extremamente forte, que você pode usar como suporte. O ataque B pode ser usado como suporte porque o tempo de carregamento é interessante. Mas um atacante que não possui um ataque de velocidade 9, aqui no jogo, no momento que estou fazendo esse vídeo, ele não está sendo tão eficaz. E pra mim, em um resumo, não vale a pena fazer sumon nesse banner. Repito novamente, é uma opinião minha. Agora no banner do Camus e do Afrodite, esse banner eu acredito que vale sim a pena você tentar fazer um sumon aqui pra ir em busca de alguns cavaleiros, porque são bem interessantes. Eu gostei bastante do Afrodite, gostei do Camus também. São cavaleiros interessantes pra você estar buscando. Então aqui vale a pena você fazer sumon. Mas eu não vou fazer sumon em nenhum dos dois banners. Por quê? Nenhum desses cavaleiros vai mudar o PVP. E essa dica que vou passar pra vocês é algo muito importante. Faça sumon somente nos banners que vier cavaleiros que mude o PVP, que faça uma diferença enorme no jogo. Esses cavaleiros aqui são bons, todos até mesmo a Ioria, mas não muda muito o PVP. Você vai sempre ficar baseado no Cv2 ou então no Mu. Então não vale a pena você estar sempre gastando gemas nesses banners que vêm com cavaleiros, vamos dizer assim, entre aspas, comuns. Cavaleiros que possuem habilidades normais que não mude o PVP. E principalmente porque no jogo vai vir o aniversário, o meio aniversário do jogo. E nesse evento vai vir alguns cavaleiros interessantes pra gente fazer sumon. Acredito que venha aqueles cavaleiros que a galera votou na pesquisa pra vir determinado cavaleiro. Então será algo muito interessante você juntar gemas pra gastar nesse evento que vai vir. Essa é uma opinião minha, novamente eu reforço isso pra vocês, pra galera não ficar aí me xingando aí nos comentários. Mas é tipo assim, é algo que eu criei essa base de você buscar cavaleiros que mude o PVP, porque assim você vai ter uma equipe mais reforçada, ou então buscar um cavaleiro com armadura divina que venha realmente forte, que faça diferença no jogo. Eu não vou fazer sumon nesses banners, vou esperar vir um cavaleiro que mude o PVP pra poder fazer esse sumon em busca desse cavaleiro. E também como eu vou ter mais gemas do que o normal, então vai ficar mais fácil pra mim estar buscando esse cavaleiro, e vou ter mais chance de ganhar ele. Se vier esse cavaleiro que mude o PVP, que realmente mude o PVP porque não tem como a gente saber, porque a Bandai lança um cavaleiro, lança outro, lança uma estratégia, lança outra, mas nenhuma tão eficaz. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o like galera, vocês estão esquecendo de deixar o like, e se inscreve aí no canal pra ajudar esse canal a crescer mais ainda, e deixar ele mais divulgado no YouTube. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.